Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais uma palavra ruim, um, se a celestial body para o planeta ou a star, ele é chamada de natural satélite da planeta ou a star. Então, se ele coloca o clístele body, para explicar o que é o que é o que a sun ou o que é o que é a moon. Ele coloca o que é o que é o que é que é o que é o que é a planet. Então, isso significa que a China tem um natural satélite de planetas ou um estrangeiro, ok? Por exemplo, a Sun é a estrangeiro, ok? Então, por exemplo, a Moon é um natural satélite de a Terra. Outer space has many more natural satélites, como a Moon, ok? Então, a Moon é um natural satélite de a Terra. O que a Moon é um relator, está na sua mente, ok? Agora falei, bapá? Fator aqui, então, aqui é só. Então, isso está, isso está no satélite de a Terra, porque a Moon, o que a Terra é um 4 centígrados, exatamente, então a Moon é um 4 centígrados. C nestem 4 centígrados, e a Terra é um ALK. Ok. Existence, que diz assim, natural satélites de a Terra, O que o que a Terra é um embeiro para explorar as Mars, , para o benefício de uma vida de seu planeta. Nego grande. Nova! 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 Então, a base de espaço e asteroide, é uma base de astronomy que eu quero saber sobre todos os estrangeiros. A base de astronomy é uma base de Science em que estudamos sobre o Objeto de Universo, como as asas, 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 asas eas, asas, asas eas, asas eas. Ok? Então, todos os estrangeiros em astronomias estão a base de Science. Na e de Astronomy, o 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 ou o o o o o que é? O que é? O que é? O que é? É que? Bem-vindo isso. So, I hope you all are clearing my topics, chica, furthermore, so this is the, needs to chat, star, moon, chica, Okay, next, do you know, these are naturally occurring objects access in the universe, these are also called astronomical objects, and these are mathematically dagegen, but naturally, astronomy objects and even attention, because of the natural objects, imagem objects, to call for helping particles which are thứ 2, Então, o famoso exemplo, Pular, Sand, Moves, Planets, Star, Asteroides, Comets, and the Mets, Rides, ea sep jekvai a cheahen, Calistial Border, então, a astronomical objects, ok? Next, Satellites, echa quai, ee, basicly bin cisman johonho, taa satellites, ok? Eikko natural satellites, artificial satellites, ea, check kek kristal, check kek aane, all the kristal, jee kek kristal satellites on natural online, onan kek kare artificial khaaian, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estar constIAM profundo acíl, disse 지금 aotoמע aldeia called nalt platform. inosaurます. Thisʻ entenderá functions aboutวก solar system No natural satellites where mostrar natural satellites where recruited on many of our planet. ester. Exemplars are the natural satellites we have... a few exemplos natural satellites of solar system ok this is the moon ok these are the artificial satellites artificial satellites artificial satellites I said que I don't know that we do it can do it in the American medical machines like the television, computers, phones, phones, laptops , and so many appliances okay Agora than areas of the non-ed planets. Like planet Earth, Mars, Mercury E aí vai dizer que em minor planetas, em darf, flutothelio, asteroides, comet, meteorites and other small parties of solar system are astronomical object that directly orbit the sun and are called natural satellite. E aí jim jamb nala ligat asteroides, comet, meteorites e aí jim jamb nala ligat 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 moon earth decide natural satellite swayai widu hai remember one thing you saw rat chasang goyo the natural satellite of the earth is the right answer will be the moon moon is a celestial body jog o orbiting kan baasthake it appears a spherical shape and about one fourth size 27 percent of the earth kuri�aji galai so Eu quero dizer, eu quero dizer, em que todos os funcionam com os funcionam. Então, em 1969, NASA's space flight named Apollo 11 landed first humans on the Earth. O que é a full form of NASA? Yes, guys. Hurry up, hurry up, tell me. Yes, guys. What is the full form of NASA? Okay. What is the full form of NASA? What is the full form of NASA? I think the network should be done. I think the network should be done in class. It's fine. It's fine. Dishan Khan. National aeronautics and space administration. Excellent, Baba. Right, Dishan? God bless you. Asteroids are in irregular shape. Okay. There are millions of asteroids orbiting the sun. There are asteroids in the world. There are asteroids in the world. There are four sides. There are asteroids in the world. There are asteroids in the world. The sun is in the world. Okay. The majority of asteroids accesses in a region located between orbits of Mars and Jupiter called Asteroid Belt. Mars and Jupiter called Asteroid Belt, which is called Asteroid Belt. Okay. Further, Asteroids are sometimes called minor planets or planet-wise because they are remained species of planets left during the formation of solar system. Okay. Remember, Asteroids are also called planets or minor planets. So, this is about the planets. Next, we have comments. 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 We have a small broken piece of ice. We have comments. I can't remember. I am not sure you, I am not sure you, I am not sure. You are in the picture. O que é o que é o que é? Aqui está os comentários sobre a Heleas Comets. Eleus Comets é o coment que visibilidade aoubrante da na vida dos negrados da na vida. Eleus Comets nos comentários o que O que ele disse cerca se deve mais a 100 anos e vez maior? Ele está em 1 copo todo o 76 anos. Por último, no ano foi a 1986, Ele disse assim, Apesar assunas comendo, é algo que você acha que em cada 40 anos adultos não conseguem se avoir, que isso se levanta? Apesar da pele. Apesar da pele, a pele é uma pele. Em 1986. Mas nós não conseguimos fazer isso juntos quando a pele no time adultos. Nós não conseguimos fazer isso em 10,000 para implementado. 2,000 para 2018. Deus e poderámos comer. Deus nos vamos agradecer a vida. Deus te amo. Weis que Deus te abençoe. Ele mora em paz em paz. eu não sou só que eu não sei o que é o que eu não sei que você não vai ter mais 12 anos 4 é que cada 6 anos o que você tem que sair ok 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 astronomers called it a short period comment because it's period of revolution is the range of 10 years ok 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 He is trying to follow as omitias not only if he's taking what is in the space that is the place there. Letra B. It was a first officer inédito Hallis comet 240 BC 140 bífonis és Pork So Bapa Não se dá nada O Estes são matrizes, ok? Artificial Satellites. Estes são matrizes, ok? Estes são matrizes. Estes são matrizes, ok? Estes são matrizes, ok? Atoque o rl, que é um rl, vai palmar o Radio, que o trângue gigante, vai te encontrar em energia do rl que nós vamos usar o rl que a solar e-merl, vai te usar novamente. Aqui, essa é a rl, que é uma rl, que é uma rl, que é uma rl que é uma rl, que é uma rl que o rl que é um rl que é uma rl. como se fossem menos de televisão. Se assim se for trabalhar a televisão com o heróquipe de satellite, mas isso vai ficar sempre assim. Most of the artificial satellites estão bem no Orbit, sempre como se fornecendo as nullidades na terra, que é a forte espécie da terra. einen죠-oation na terra, aезде de telecomunicações ou da televisão, ou de bateria, ou como se fossem passados, que te chamarem de artes e satélites,iro que o que quer chegar? Então a 4 rotation, pode começar. Ok, vamos continuar... Sanila Sumro... Ok, Baba, God bless you. Ok, Sanila Sumro, pls você vai saber... Sanila Sumro, I hope you are Urduo speaking or Finley speaking, I hope you will understand Urduo, Então, eu espero que vocês tenham participado. Sim, 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 sim. Muka mistake Ok Ok God bless So Yes Pakistan Satellite Launch KV That was Ok, ago, Fapar tá saindo o Fapar e já lançou Selena request, bába sounds ok O jeito você tá dentro do Fapar Proque o É de samo eles E aí Sete e seus globos estes Em sana a gente as muyavas Sicht Não oha, porque no 부분이 de Catherine Mas a gente понравa, Mathias vendas Estáplease vendas a foreignốito Isso é isso, porque éenges Então, vamos lá, vamos lá. o que é o que é o que é o que é? Então, eu vou te dar um curso de 9º de química, biologia, e o que eu vou te dar um curso de 9º de química, biologia, e o que eu vou te dar um curso de 4º de química, e o que eu vou te dar um curso de 4º de química. Ok, Baba? So, further. E então, há diferentes agências. Nasa Rijийjy ai aigency ai que há amillimeterção em elétrica. O que é que são meus agência? Algunos agências em ülorestas mundos. OK, nós temos os agênciaes dessa. G groundbreaking nasa que priests são os agentes nos carros, ae russia me cnse china me cnse france me a is a iran me a chica a Sim, sim, o que é isso aí? Ok, so further, artificial satellites as different uses para que você goste de compartilhar? Ok, aqui é uma informação importante. O que é que você conhece? Do you know a satellite? Então, você precisa de cuidado. Sim, Nuriya? Urdu speaking, sim. Urdu mei lecture deliver? Sim, sim. Geostationary satellites. Queosatellites? The word geostation is made up of two words. Geo means earth and stationary means to moving. I am telling you that the satellites move on the earth. Asanjah lectures, sorry. I know it is in Sydney. Nuriya Baba, I am telling you that I am here in Urdu. I have a friend who has a friend who has a friend who has a friend who has a friend. I am telling you that I am here Baba. God bless you Baba. I am telling you that I am telling you that I am telling you that I am telling you. So, this stationary geosatellite is related to earth and earth. So, this earth is a moment of movement. These satellites flying in this orbit seems stationary to any object placed on earth. The line period of this orbit is 24 hours. You can see geosatellites. You can see geosatellites that are in 24 hours. You can see geostationary satellites. Yes? The weather satellites. Kika Yes Sumaira Sipten Our sister Sumaira Sipten Here is my wife Sumaira Ok So Weather Settilized G, E,O,S At your U.S.A I am your Mateo Set your Europeans Weather Settilized e que most me ato da hand to solide application chanonha As Khan wa alaikum salam baba These satellites are used to provide Latest information about Exmospheres such as clouds and temperature of various Regions of the earth Weather satellites Acha, a communication satellites This is a communication satellites Through radio Audio video Calling Communication satellites Communication satellites And TV signals Computer Laptop This is in America US Pakistan Park set One hour Pakistan Inset India Asia Set At Usa Agencies Okay Our top information Satellites Thank you Nouria World Bless To Baba Khoosh Rho Sab Khoosh Rho Satellite Satellite Earth Earth Observation Satellite E Lantz USA na região do US, SPORT, França, GOI, USA, title do US OK,cede diferente de sistemas que o o dessus e excellent antecedente o especido, tudo quanto raiva qu под vicio e o r plaça a virtudes dicas todos ganhantes do plane mes aqui agora vão explicar para o relacionamento dos avíos Navigation Satellites o que se está começando a usar E aí Não dá para saber se criar um posicionamento E aí E o que é o que nós falamos as pessoas têm, onde estrangeiras, onde estão onde estão os carros, onde estão, onde estão ou onde estão, as aeroplâncias ou por exemplo, a rescue purpose O que é isso? E aí o GPS se chama USF , o que se chama GPS satellites? O que é o site de Satellite? É que através da Satellite de Astronomical Objects, Apoio, Natural Planets, Vomers e Echalestia Objects O que é isso? Isso significa que o sistema de solar tem sido usado. O que é isso? É que é de ser científico. Ok? Os exemplos são Hubble Space Telescope. Ok? HST que se chama que este a gente não é High School, e Air Tech Control Teacher e é HST, Hubble Space Telescope. E o outro é Internacional Space Station ISS. Ok? Global Policing System. Então, vamos ver como usamos aqui. Aqui nos vamos ver o local, vamos ver qual é a pessoa que precisamos ir lá. Ou podemos ir no local para onde estamos indo para onde vamos. Além de saber o que é o que é o lugar. Isso é preciso ver o mapa. A long time ago, Humans usam sun, stars, and moods para encontrar o lugar onde ele deveria. Quando os comportamentos no GPS no se encontram Mas o que eu tinha visto nesse momento? O que eu tinha visto no GPS no lugar. Quando eles haviam visto no lugar, o que eles encontraram em local ou o que alguém tem que eu saquear Então, em 1,000 AD, 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 em 1,000 AD é que a Satellite tem uma GPS sistema de car em umicias em um carro, em um船, um aerop united ou um GPS disponível. OK, GPS é o qual é? É que o GPS é um 3,545. O GPS é. Saima Nas, fala com os salão. Baba, está bem? Então, não fique assim,amięhe para eu. Eu estamos dizendo em favora de Sara Na. O que é isso aí, o que é isso aí? Saiman diz que Deus te abençoe a vida e o que Deus te abençoe, Deus te abençoe a vida e o que Deus te abençoe a vida. Deus te abençoe a vida. Então, Deus te abençoe a vida. Eu não sei em muitos anos, eu acho que eu não tenho nada de ver. Mas eu tenho um momento de ver que você não tem uma vida. Mas eu tenho uma vida que eu não tenho a vida. a imagem dele é um tipo de medicamento por campanha naqui a você que quer saber você pode pensar que eu andaria uma doutora pra falar todos que tem a louca a ser o rato a manhã de saúde é mesmo que a manhã a manhã de saúde a manhã de saúde a manhã de saúde a manhã de saúde lembre com o dia em mario que ele era o dia em mario que ele era que ele era que a manhã ele tem um ele tem relação ele tem que para ficar com as portas com as portas que é E aí O que é o que é o que é o que é? Se inscreva. A GPS é fede o busso, ok? Bom, colocamos o busso de signa. GPS recebe de signais e calcula a exec de posição de objeto. A GPS é formado a simlaça e calcula o busso de signais, a calceta o busso segnais e calcula como os teus coletadores. Ouça chama, o busso que fica passando quando vem do busso. O que é que é? Então, vamos lá, vamos lá. o 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